Então, estamos filmando a repocoração do Bolt, que o Bolt está completamente doente, né, pai? E agora a gente vai curar o Bolt. Ele rasgou a barriga. Exatamente. Agora, deixa eu dar um corte para mostrar a barriga. Isso aqui aconteceu há bastante tempo, mas não se preocupa, Bolt, nós vamos te curar. Fiz anestesia? Fiz. Agora, meu pai está botando, está costurando o Bolt. O Bolt vai ficar tudo bem agora. O Bolt vai ficar tudo bem agora. O Bolt está tudo bem agora. Agora, ele já está terminando de costurar o Bolt. Parei de ficar melhor agora, por causa da alergia dele, que o Bolt acabou de ter na época do machucado. Mas agora a gente está curando ele dessa alergia. E agora, eu vou ter que pegar a minha bolsinha do Bolt, para poder pagar o meu pai. Então, estamos indo. Bom, aqui, ó. No meu quarto. Então, agora, a gente vai pegar... Agora, eu vou pegar essa moeda e levar para o meu pai. Porque, por enquanto, ele merece. Então, gente, eu não vou filmar meu pai, né? Porque aqui não é muito bom. Não vai ser da noite. E agora, o Bolt está curado. Então, a gente já pagou o meu pai. Já pagamos o pai. A gente deu R$5,00 para ele. E agora, vamos ver o que sobrou na recuração do Bolt. Então, agora, a gente vai... R$5,00. Caraca! Eu tinha dado para o meu pai esses R$5,00. Meu pai me devolveu. Agora que eu percebi que o dinheiro ainda está na minha mão. Vai fazer o quê, né? Enfim, nós já curamos o Bolt agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o Bolt está bem, né? Para fazer os seus próximos filmes. E agora que o meu pai devolveu os R$5,00 que eu dei para o... Os R$5,00 que meu pai me deu. E agora, eu vou guardar. Para quem não sabe, meus R$20,00 eu dei para a minha mãe, mas... Não tem importância. Agora que eu vou guardar. Agora que eu vou guardar. Agora eu vou guardar o dinheiro. Pronto! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, clicar no gostei e... Tchau! 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 Amém.